E eu quero falar com o Bruno Cortes. A gente ouviu a Palestina que você entrevistou, Bruno. Conta um pouco mais sobre essa visita ao Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. Como é que foi essa visita? Conto sim. É um país que é muito rico, é a segunda revista Forbes americana, né, de economias e negócios. O país mais rico do mundo, num ranking que foi feito em 2011. E é uma população bem pequena, a gente vê a maioria muçulmana, como a gente vê, por exemplo, nessas imagens. As mulheres cobertas até, a gente só vê o olhinho dela. E também os homens vestindo essas roupas típicas dos muçulmanos e dos árabes também. Mas um país bem tranquilo, em Doha é a capital, quem tiver imagens de Doha, sede de três estádios para a Copa do Mundo. Um deles que está pronto é esse aí, é o único que está pronto em Doha, que é o Califa, estádio Califa, onde inclusive o Brasil já jogou contra a Argentina, aquele gol do Messi 1x0. E tem uma academia de excelência no esporte bem bacana, algo que eu nunca vi, por exemplo, no Brasil. A gente vê essas imagens aí do Raul e do Bora Milutinovich. O Raul, ex-jogador da seleção espanhola, do Real Madrid, está em fim de carreira, jogando lá no Alçad. O Bora Milutinovich, técnico de cinco Copos do Mundo, recordista, também está lá. Eles são consultores dessa academia, que é muito legal, assim, um treinamento enorme, é uma estrutura muito grande para todos os esportes. O garoto de 6 a 17 anos fica lá, de 6 a 9 ele só vai lá para brincar, mais o esporte como brincadeira, mas depois o pessoal está de olho, consultores como o Bora e como o Raul estão de olho neles. E esses garotos ficam, estudam, moram e treinam nesse lugar. O que eu vi também, assim, do país, tem uma preocupação grande com o futuro do país, porque sabem que é o país mais rico do mundo por causa das reservas de petróleo, de gás natural, mas sabem que isso acaba uma hora. Eles têm uma previsão de que daqui a 37 anos acabe, não tenham mais essa reserva de petróleo, então já estão tentando se estruturar para ser um país forte também, sem o petróleo. E tem acordos, projetos com universidades americanas, essa coisa do esporte é muito parecida com o esporte em universidade americana. Nesse treinamento a gente vê isso, o garoto estuda, treina e dorme nesse centro de treinamento, que são como se fossem grandes universidades americanas, eles estão pensando lá na frente. Agora, Bruno, você contou nas três reportagens que nós exibimos aqui no Redação Esporte TV, além dessas histórias muito legais, do envolvimento das pessoas citadas, de como o futebol está sendo incentivado no país, algumas histórias um tanto mirabolantes. A gente já sabe que, como essa Copa seria disputada no verão do Qatar, um dos planos é colocar ar-condicionado na beira do campo, para que os jogos sejam disputados em uma temperatura aceitável, isso vai custar uma fortuna. Você contou uma história que para mim foi a mais impressionante de todas, do estádio que vai ficar na beira do mar com uma cascata de água salgada, que vai poder se chegar de barco e que vai ser demolido depois da Copa. É muito dinheiro gasto, né? Quero te perguntar o seguinte, a sua impressão é que essa vai ser uma Copa para envolver a população, uma Copa realmente para o povo do Qatar, o povo do Oriente Médio poder assistir e poder se mostrar para o mundo, ou vai ser uma Copa para a Inglês ver? A minha torcida é para que seja, para que de alguma forma o povo do Qatar e o povo árabe também, que é a primeira Copa do Mundo no mundo árabe, no Oriente Médio, é para que seja para essas pessoas, de alguma forma, essas pessoas aproveitem não só a Copa do Mundo, como o que vem depois da Copa do Mundo. Agora, eu acho que eu fico mais na dúvida, eu tomara que seja, mas não sei, pode ser que seja para a Inglês ver realmente. É muito dinheiro gasto, como você disse, tem estádio que vai ser construído só para a Copa do Mundo e depois vai ser demolido, a maioria dos estádios vai ter capacidade grande, padrão FIFA, padrão Copa do Mundo, 50, 60, 70 mil pessoas, depois vai ser diminuído para 15, 20 mil, que por um lado é bom também porque não tem realmente, não tem o futebol para atrair tanta gente assim. E o futebol lá é o esporte mais popular? É o esporte mais popular, mas a seleção do Qatar joga no estádio para mil pessoas, quando vai jogar um amistoso, tem pouca gente, muito pouca gente. Em relação a esse dinheiro que vai ser gasto, provavelmente muito dinheiro para botar ar-condicionado, é isso mesmo, a ideia é que todos os estádios sejam climatizados, porque a temperatura no verão, Qatar, como eles falam, é de 55 graus, para você ficar na rua é complicado.